Bem-vindo ao Melinho do Céu, muito obrigada. No final do vídeo, o Padre Fábio pede ao Todo-Poderoso que abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Você acha que Deus está preocupado com o sapato que você está usando? Deus quer o nosso coração convertido, a nossa capacidade de acolher o outro, a nossa capacidade de dividir o que a gente tem, o que a gente é. Isso sim é agradável a Deus. É o que São Paulo está dizendo. O que vai verdadeiramente fazer diferença no mundo é o tanto de luzes que a gente acende com o nosso jeito de viver. Para de perder tempo com as bobagens que você acha que Deus vai ter que mudar na sua vida. O fundador da minha congregação, o Padre Deon, dizia de maneira linda, Deus, ele não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes ele não for dono do nosso coração. Olha que coisa linda isso. Você já imaginou, Eugênio, se você passasse a vida inteira preocupado com os arranjos das suas músicas? O Eugênio tem que preocupar é com a qualidade do coração dele, porque o coração é que compõe. Você compra o nosso disco, você quer ouvir a nossa música, você nem entende de arranjo. É aquela palavra que penetra o seu coração na hora que você ouve e fala, Eugênio cantou isso para mim. Estou errado? Vocês não estão preocupados com os artifícios, não. Uma obra, um evangelizador, ele vai ter eficácia, à medida em que ele fala do essencial. Pregar sobre bobagens, isso não faz diferença. Agora prega o essencial e você muda a sua vida. É como a nutrição. Muda o seu jeito de comer e você terá saúde. Todos nós sabemos dessa regra. Mas por que a gente não tem a saúde? É porque a gente não muda o essencial. A gente só muda o acidental. Ah, então pega aquela carne ali que ela está um pouquinho mais magra. Mentira! Não, gente. Eu como um chocolate por dia. Eu acho um absurdo quem come dois. Gente, chocolate é uma coisa que só poderia ser comida na Páscoa. A carinha de tristeza de todo mundo. Aquilo não vai nem para o estômago, gente. Ela já vira aqui, ó. Ela gruda em você aqui, ó. Cada bombom que você come vira um pneu aqui, ó. Ela passa assim. Você, olha, entra de novo na questão. Do mais fácil, do mais simples. Você tem que fazer esforço para fazer o seu filho gostar de chocolate? Come bem. Um aviãozinho. Imagina que você vai precisar fazer esse esforço todo. É fácil. O chocolate é gordo. Ô gente, desculpa. Eu não estou falando de gente gorda. Estou falando da constituição dele. Então daqui a pouco nós vamos sair matar os gordos. Tudo que estão aí. Não. A constituição do chocolate não é nada magra. Ela é gorda, a constituição dele. É gordura e não sei o que. Tudo que entope para depois a gente ir para o encor. Agora, vai fazer o seu filho aprender a comer rúcula. É. Agora eu pergunto para você. Onde é que está a saúde? Naquilo que precisa do nosso esforço. Eu não estou dizendo que a gente não pode comer um chocolate. Não pode. Claro que pode. Mas ele não pode ser a regra. A busca pela saúde é um caminho sempre mais difícil. É. Mas eu não posso não querer essa disciplina. Está aqui. Outrora as eras trevas. Mas agora sois luz no Senhor. A partir do momento que você aceita o desafio de ser cristão no mundo. Você vai ter que mudar tudo sim. Mas sobretudo o essencial. E você pode ter certeza. Que uma vez que você mexer no que é essencial da sua vida. Você começa a ter os benefícios da mudança. Você começa a se beneficiar. Você começa a viver o bom da vida. Você começa a acreditar naquela mudança. E você vai se fortalecendo para isso. É fortalecer para que a luz permaneça acesa. A luz já está acesa. Mas nós precisamos mandar energia para que essa luz continue acesa. Para que não vire blackout. E que no momento da escuridão a gente não tenha mais saída. Desperta tu que ainda continuas achando que vai ser moleza. Não é moleza não. E se você que é moleza. Muda de religião. Por favor. Faça uma opção por alguma religião que não seja cristã. Se você quiser moleza. Muda para algum outro lugar em que o cristianismo não chegou. E vai viver lá. Igual aquele povo lá que passou essa semana. Que fica todo mundo fumando. Mastigando uma erva lá. Ninguém faz nada na cidade. Você já viu o gado ruminando? É uma cidadezinha do interior de um país. Lá onde o Osama Bin Laden nasceu. Daquele lado lá. Porque a produção dessa erva é como se fosse uma coca. A folha da coca, né? Que é alucinógena também, né? É uma erva, minha gente. Que causa todas as alinações da cocaína. E aí os homens não fazem nada. É cultura. Fica todo mundo sentado lá. Aí diz que o maior problema social é que o povo não para de mascar aquilo. Muda pra lá. A gente até arruma uma passagezinha pra você. Se você quer moleza, vai mastigar a árvore. Eles tem lá. Agora se você fala, não padre. Eu quero ser um ser humano que faz a diferença na vida. Então eu falo, vem ser cristão. Que nós estamos precisando de gente assim. Molenga não. Gente molenga, nós já estamos cheios. Nós queremos gente assim. Que determina, olha. A partir de hoje eu vou fazer o meu esforço. Porque eu quero as coisas melhores na minha vida. Eu vou correr atrás. Eu vou lutar. Porque eu sei que a graça de Deus está me auxiliando. Na luz que ela me acende. Eu sei que eu posso chegar lá. Porque Deus já desejou isso pra mim. Eu não vou esmorecer. Eu não vou permitir que o queijo gordo venha me seduzir. Quem é o diabo? É um queijo gordo. Fica amarelinho depois de derretido. Ele só se mostra depois que derrete. E quanto mais você derrete o diabo, mais ele mostra a gordura que ele tem. Aquilo que vai te entupindo por dentro. Muitas vezes te retirando a alegria. Te retirando a disposição. A vontade de subir os degraus do céu. É o queijo gordo que faz isso com a gente. Quando ele vai entrando na nossa vida. Ele vai nos entupindo por dentro. Ele vai nos retirando a esperança. Ele vai nos tirando a vontade de lutar. E a gente fica à mercê de tudo o que ele quer pra nós. Volto a dizer. Escolher não é fácil. Requer determinação. Mas os caminhos de Deus. Eles são todos feitos a partir de escolhas. E o mais bonito minha gente. Quando nós fazemos as boas escolhas da vida. A gente ilumina quem a gente é. Eu fico olhando pra vocês aqui. E eu faço de tudo pra enxergar o máximo que eu posso. As carinhas. As reações na hora que eu falo. Tem gente que faz aquela cara de brócolis, né? Tô nem aí. Tô nem aí. É. Vai. Vai pra ver onde você vai parar. É contando o problema que a gente chega lá. Eu olho a sua cara assim. Eu fico pensando. Meu Deus. Olha quanta gente. Que pode fazer a diferença no mundo. Se tá aqui. Deus já tem chance com você. Se tá aí em casa. Escutando agora. Deus tem chance com você. Ainda que você vá pras ruas do Salvador hoje. Deus tem chance com você. Porque você não vai ser um território do diabo lá. Ou você que trouxe. Você que trouxe a sua maconhazinha. Não. Dê a Deus uma oportunidade. De você viver uma alegria sem entorpecer o seu corpo. Eu fico olhando pra vocês e só me veem isso agora. Não tem outra coisa. Deus tem uma chance conosco hoje. Comigo ele tem. E eu tenho certeza que ele vai ter com você também. Tem que ter. Como é que era a última palavra. A última frase da palavra que a gente professou hoje. Desperta. Olha aí. Dá uma olhadinha no seu redor aí. Como é que tá o povo. Como é que está. Como é que tá a cara do povo. Eu não sei se você já passou pela vida. Na experiência de ser traído. Já. Você teve coragem de olhar nos olhos do seu traidor. Para devolver a ele a traição. A melhor coisa que tem é isso. É você não abaixar os olhos para o traidor. É você olhar pra ele e dizer. Aqui você não trai mais. É como você ser sequestrado um dia. E você ter a bonita oportunidade de olhar nos olhos do sequestrador e dizer. Eu não tenho nenhum medo de você mais. Porque eu agora sou livre de você. Não me prende mais. É tão bom minha gente. Quando nós podemos olhar nos olhos daquele que nos destrói. Eu não tenho medo nenhum do diabo. Não tenho. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho nenhum medo de olhar nos olhos do diabólico. Sabe por quê? É um jeito que você tem que diminuir o poder dele. Quando você faz isso para o que é diabólico no mundo. Ele sobe aqui ó. Agora se você olha nos olhos ele não tem como entrar. Você o desafia. Aqui você não entra porque eu já sou território santo. E quando alguém estender um preservativo, uma camisinha para você em dias de festa. E você ter aquela tentação de pegar. Você olha e diz. Não. Não é a minha sexualidade que manda em mim. Sou eu que mando na minha sexualidade. E você vai voltando a tomar posse dos seus territórios. E quando alguém colocar aquele bolo de chocolate imenso derretendo. E você sabe que você não pode. Que já comeu a sua cota de doce ao longo da semana. Você fala assim. Muito obrigada bem. Aí o outro fala assim. Você está de dieta? Não. É que não é o bolo que manda em mim. Sou eu que mando nele. Você toma o território da sua vontade. É você que decide. Voltamos ao início. Deus nos fortalece para que a gente tenha condições de escolher. E diante de nós ele colocará a vida e a morte. As escolhas felizes e as escolhas infelizes. E não haverá nenhuma vigilância. Não precisa ter ninguém do seu lado para poder vigiar. Para saber se você está colhendo certo ou errado. É você que tem que se fortalecer e dizer. Para mim eu quero a vida. Eu quero as coisas boas. Eu vou fazer boas escolhas. Porque eu mereço. Qual é o território que você hoje precisa declarar que é santo? Se é a sua sexualidade. Declara. Pede que o poder de Deus hoje venha a ser derramado sobre você. Se de repente você não consegue ser honesto. Você aceita facilmente um suborno. Qualquer quantiazinha de dinheiro compra você. Coloca isso dentro do seu coração. Não, eu não quero. Eu quero que o Senhor Jesus esteja acima dos meus interesses. Eu não vou me vender por qualquer coisa. Se é a droga. Demarca esse território que a droga mandou até o dia de hoje. Não seja menor que ela. Não permita que ela mande em você. Se é a sua infidelidade. Faça cair por terra o poder dessa infidelidade hoje. Se é a sua falta de honestidade. Faça cair por terra essa falta de honestidade. Se é o poder da mentira. Faça cair por terra o poder da mentira. Desperta tu que dormes. Desacorda para aquilo que Deus precisa mudar em você. Desperta tu que dormes. Desperta tudo aquilo que precisa ser despertado. Toda a sua vontade. Todo o seu desejo de viver. De vencer. Se é a depressão que mandou até o dia de hoje. Olhe nos olhos deste espírito de depressão. Que lhe deprecia. Que lhe faz sentir-se menor. Joga por terra tudo isso. É a ação de Deus em nós minha gente. Nas nossas escolhas. É hoje. Batendo no peito e dizendo. Eu escolho a melhor parte. Eu quero escolher a melhor parte. E a gente começa escolhendo assim. Reconhecendo quem nós somos. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho do céu. Deus depositou em você tanta confiança. Por que desistir agora? Você que já venceu tantas coisas na vida. Perdeu muitas. Mas já venceu tantas. Vença agora. Reergue esse espírito caído que está dentro de você. Não é assim. Acenda essa luz. Ou então. Descubra onde ela está acesa. Mas que está ofuscada por tantas coisas. Releve os seus braços. Solta a sua voz. Canta com toda a força da sua voz. E do seu coração. E vestido de tua glória. O sagrado a ti Senhor. Eu sou. Solta a sua voz. Ora na linguagem dos anjos. Peça aquilo que você hoje precisa pedir a Deus. Para que Deus venha fortalecer as suas escolhas. Peça. Se você não sabe como pedir. Se você não sabe como rezar. Como permitir essa ação de Deus em você. Simplesmente estenda os seus braços para o céu. E diga a eles. Senhor eu quero. Senhor eu quero. Eu permito. Eu permito. Que a força do teu Espírito Santo. A força do teu Espírito Santo. Seja derramada abundantemente sobre o meu coração. Fortalece as minhas vontades Senhor. Fortalece o meu empenho em ser melhor. Fortalece o meu empenho em ser melhor. O meu desejo de ser um bom pai. Uma boa mãe. Um bom filho. Uma boa mãe. Fortalece em mim o compromisso com a verdade Senhor. O compromisso com a justiça. Com o compromisso com a justiça. O compromisso com a paz. Com o compromisso com a paz. Com a solidariedade. Com a solidariedade. Faça cair por terra Senhor. Faça cair por terra. O poder de todo vício. Poder de todo vício. De toda destruição. De toda destruição. De tudo aquilo que possa ser nocivo. Tudo aquilo que possa ser nocivo. A sua ação em mim. A sua ação em mim. Eu declaro Senhor. Eu declaro Senhor. A partir de agora. A partir de agora. Que tu tens uma chance comigo. Que tu tens uma chance comigo. E eu quero. Eu quero. Vencer. Vencer. Todas as cadeias que me oprimem. Todas as cadeias que me domem. E declarar. E declarar. Que tu és o meu Senhor. Que tu és o meu Senhor. O Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Da minha casa. Da minha casa. Da minha família. Da minha família. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós. A sua bênção. E conceda-nos a graça. De viver essa verdade. Este esclarecimento. Para que Ele. A partir dEle. Nós tenhamos acesso ao grande amor. Que nos habita. E que nos move. Ele que é Pai. Filho. E Espírito Santo. Amém. E Espírito Santo. Amém. E Espírito Santo.